Fala a verdade, você não é um dos melhores mercadores que você já viu Manteiga de sucuri Leite de búlcula Suave, né? Gosto! Gosto de receita antiga mesmo O que é que você compra no Mercado Central? Oi, querida! Meu nome é Luisa Juqueira Esse aqui é o maravilhoso canal Té, querida! E eu tô no Mercado Central de BH Eu resolvi fazer um vídeo só do Mercado Central de BH Porque, gente, aqui tem muita coisa Coisa pra provar, coisa pra conhecer Comprir, eu vou falar, olha Na real, assim, vou falar a verdade, isso aqui é o final já Já fiz muita compra, então eu venho ver o que eu comprei Deve uma coisa que eu fiz aqui e vou comprar Essa parte aqui é só de artesanato No andar de cima Mas também tem pedras Também tem Coisa de barro que eu adoro Eu sou completamente apaixonada por essas coisas Do Vale do Jiquitinhonha É muito lindo, inclusive eu tenho uma flor dessa aqui Que eu já comprei uma vez, até hoje eu não fiz na parede Olha isso, gente Que coisa mais preciosa Gente, só flor artificial Muitas É um banquinho de cagar Banquinho de cagar Nossa, esse aí é bom e incrível Que linda Bóbora de peça de porta, gente Eu achei as mais lindas Achei sua cara Nossa, que bonitinho Olha a costura que eu não vejo, certinho Já viram isso, gente? É um pau d'água Se liga Isso é um instrumento indígena, né? Isso Tradicionalmente Dá vontade, gente, tem uma grilha, né? Tá com muita fome, daí eu não sei se a gente já mete um pratão, entendeu? Se a gente vai nos petiscos Porque assim, muito queijo pra experimentar Muito doce pra experimentar Muito pastel a um real, entendeu? Ah, eu não sei E o que que você acha? Vamos de costar um real em queijo É? Gente, a beleza das imagens desse mercadão aqui, realmente E o que dizer dos doces mineiros, pelo amor de Deus, gente do céu Olha esse doce de frio aqui Aqui no Mercado Central tem muita loja de chá de erva E eu fico enlouquecida nessas lojas porque eu quero levar tudo Porque eu adoro fototerapia, né? Não entendo nada, mas o povo explica bastante também Uma manteiga de sucuri Falando aqui, tá bom pra dor nas pernas, quadril Dores lombares, nos ombros, torcicolo, dor de coluna Bom pra tudo, a manteiga de sucuri Mas será que tem mesmo coisa de sucuri nela? Pelos ingredientes, não O que você comprou aí? Talvez eu tenha me empolgado Calêndula, falga, jasmin e hortelã e camomila Pra ver se eu faço um cumbaya A alecrim sempre bom, né? Fazer banho, fazer zum tudo Capim cidreiro pra tomar chá Tanchagem Tanchagem clássica Que esse negócio é bom pra quem é tanchagem É inflamatório, né? Eu sei que quando eu fico doente o chá de tanchagem é batata Beleza Pra ficar calminha Pra ficar calminha Pra cólica também Bem crássica Pra cólica Isso aqui, gente, é um santo remédio E o pão lindinho dela? Alfarrobo Pra prender o chá de tanchinho dela Tá viciada E um pólen pra aumentar o imunitário R$23,00 De cházinho Ah, de que coisinha pra saúde Gente, foi uma vendinha de bolinho de feijão Tava bonito Com limonada Só os cafés chiques, gente Eu adoro cafés chiques Isso aqui é 100% Luísa Isso aqui Isso aqui Olha o Edu Guedes que você gosta O Edu Guedes Gente, eu adoro Edu Guedes Eu assistia muito no MinFoes Até hoje eu vejo ele e falo Ah, é o Edu Guedes Meu amigo Olha o que você quer, arroba Temos aqui abacate, gergelim, amendoim, cártamo, não sei nem disso Whey protein de tipo leitininho Ah, pasta de amendoim Sabor leitinho, tá, gente? Não é leitinho, é leitinho Fala a verdade, você não é um dos melhores mercadores que você já viu É, tem tudo, realmente Tem tudo E é tudo organizado em um pouquinho Só a parte dos animais que é tensa, gente, não recomendo Vários animais em gaiola Juliana chegou a passar mal, quase É, eu passei mal Cachaça Doce de leite E tudo que há de bom Luís em seu habitat natural Amburana Amburana é a cachaça É o bairro que deixa a cachaça adocicada, né? Aí eu tenho ela nessa garrafa Porque eu não vejo a garrafa também Ah, eu tenho menorzinho Ah, legal Eu quero Um pouquinho, mas um pouquinho só Porque eu não costumo beber, não Eu tô amudo dela, eu tô amudo dela Hum, realmente ela é adocicadinha É a docinha? Hum Agora se abre O nome dela A cachaça, o litro dela tá saindo de 79,90 Nossa, muito gostosa Ai, ela fica mais redondinha na boca Não sei explicar Você sente menos álcool e mais uma coisa sofisticada Nossa, se imagem tivesse cheiro Nossa, bonitinho mesmo Aí, esse aqui tem grão, tem ruído E danço de leite, vamos comentar quando é fato? Como é fato, tem rapa do Tachi? Um amigo encomendou um danço de leite rapa do Tachi Um amigo encomendou um danço de leite rapa do Tachi Porra Com rapa Ai, nossa Pô, esse momento é esse, igual que eu falei Pode ser Leite de búfala Bem diferente Suave, né? Nossa, nossa, delicioso Bem caramelizado É bom que ele não é tão doce também Já comprei café, já comprei doce, já comprei chá Agora eu quero queijo E cachaça também Comprei cachaça também Agora eu quero queijo Uma loja de queijo que o povo dá pra gente experimentar A Juliana, gente É viciada em bainha Bainha de goma Já tava fazendo o pedidinho dela O Lays estava me dando pra provar Um requeijão Isso aqui é um queijo tipo requeijão Que é tostado, né Lays? Ele fica bastante tempo assim com os membros Fica cozinhando, vamos ver Hum, é ótimo! Gente, me segue lá no caso dos forrozeiros Segue lá, caso dos forrozeiros Tá, professora de forró aqui em Santa Luzia Você é professor de forró? Sou É da Paulina Ah, eu quero Por isso eu vou pra casa dela Boa, 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 boa 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Agora a gente vai tomar um cafezinho aqui no comercial Sabia que o amigo tava falando Qual que é, amiga? A broa? Foi a eleita melhor? Essa é uma receita da minha bisavó, a broa de fubá com queijo O pessoal da CBN e do G1 elegeu como o segundo melhor lanche de Belo Horizonte Uma delícia Que é o primeiro mais famoso, então? Esse ali é o segundo mais famoso O primeiro é o pão de queijo Ahhhh Que tá mais delicado Mais delicado Mais delicado Hummm Gente Isso aqui tem receita de... gosto de receita antiga mesmo Saborzinho de bisavó Esse é um pão de fubá Mas não é fubá, é um queijo da carácia, muito lindo Meu Deus É doce, mas tem queijo É super fofinho, hidratado Se não tiver queijo tem queijo Tem que ter pão de queijo É isso E esse aqui é o pão de queijo com queijo canasta e pernil Gente, olha isso aqui Hummm Muito bom Muito bom Muito bom Realmente Perfeito Muito bom, né? Tá focando Tá focando, menina Muito bom Cheia de sacola Vou chegar agora no hostel pra mostrar tudo que eu comprei Já tá até fechando o mercadão já Veramos o mercadão hoje O que a gente comprou no Mercado Central? Então vamos começar por esse chapéuzinho pra Gisele e Pitcher Ai, gente Que lindo Que lindo Que lindo Ai, meu Deus Ai, na mesma loja que comprou o chapéuzinho Compramos dois cestinhos de palha pra colocar temperinho, pra colocar bijuteria Ai, isso aqui é sempre muito bom Queijo Queijo da canastra Olha esse queijo Que coisa mais lisa Maravilhoso Esse aqui é mais cremosinho Suave Um parmesão E isso daqui A gente começou Já tem um pedacinho que a gente já comeu Que é um requeijão A rapa do tacho do requeijão Maravilhoso Temos também amêndoas defumadas Você já provou amêndoas defumadas? Gente Vou até pegar uma Que é isso aqui Hum Cura o suco da delícia É caromão 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 Obrigada também É defumadinha Crocante e salgadinha Saborosa Maravilhoso Maravilhoso Azeitona preta Porque eu tava morrendo de vontade Hum Hum Dá arrepiozinho bem aqui Banana chips Que eu amo a instituição banana chips E essa aqui é de cebola e salsa Juliana falou pra eu colocar tudo aqui Pra aparecer as quantidades Será que eu falo preço? 15 reais de azeitona Eu já comi bastante ontem, viu? Foi aqui 12 reais de banana chips Também comi bastante E 20 reais de amêndoa Eu também comi bastante A amêndoa foi 8,90 a 100 gramas Temos aqui 27 reais Essa lata de queijo 9 reais Um pedaço maior O dobro Que a gente já comeu bem 14,50 Esse parmesão Pra quem compra parmesão Sabe que tá barato Aqui, gente Foi o meu surto Meu surto jovem mística Porque eu comprei chá, ó Mentrasto Isso daqui pra cólica Se você já teve cólica na sua vida Já tomou um chá de mentrasto Você sabe que isso aqui funciona muito melhor Que qualquer remédio Jasmine Camomila Hortelã Alecrim da horta Eu comprei porque tava tudo 4 reais Entendeu? Tinha tudo Eu fui comprando Tanchagem também Um enxipulamatório maravilhoso Pra tudo que é dor Que se tiver dor de garganta Dor de sei lá o que Tanchagem Tanchagem Calêndula Essas coisas assim, ó Calêndula Jasmine Hortelã Eu comprei pra tentar fazer cumbayá Não fumo, tá? Tabaco Mas um cumbayazinho eu gosto Alfarroba Pra substituir o cacau E é bom que prende intestino Pra quem tem intestino solto Que é meu caso Sálvia também pro cumbayá Melissa chás incalmante também Capim cidreira Porque é delicioso Muitos chás Acho que foi 90 reais na loja Porque além dos chás Eu comprei alfarroba Pólin Desidratado Esse é muito bom pra imunidade Custou 34 reais Molho de alho Nota mil Esse que realmente é um molho de alho Muito gostoso Eu provei e falei Ah, vou ter que levar Foi 8 reais Café Porque café de Minas Gerais Quem já tomou sabe Que é o melhor café que tem Foi 27 reais Esse daqui é um café especial Ele já é moído E aqueles grãos selecionados Dizem que não dá nem azia Pra quem der azia com café Que é o caso da Juliana Biscoito de polvilha Esse aqui comprou Foi a Juliana Quanto você pagou? Parmesão Esse aí foi 10 Foi 10 reais de parmesão Caseirão Entendeu? Maravilhoso Colher de pau Comprei essa colher Porque além de linda Eu tava precisando Me perdoa o Rex aí, viu gente? É o Rex, tá foda É o Rex, tá complicado É o Rex, tá complicado Tava precisando de uma colher de pau Pra fazer brigadeiro Pra fazer doce Porque todas as misas Com cheiro de alho Já é 12 reais Guaraná mineiro Pra gente provar Porque a Juliana ama os Guaraná Amo Ai, um pingo de leite Dona Lázara Dona Lázara Ele é assim Tem cor de chocolate E tava todo mundo comprando Eu falei Pelo amor de Deus Não tem como É Aquele milhinho Milho com mostarda e mel desidratado Que é delicioso 7 reais Eu comprei porque Eu gosto, sabe gente? Cachaça famosinha Comprei a garrafa menorzinha Eu acho que foi 24 Essa garrafa pequena Eu acho que é em barril de amburana Amburana? Isso que deixa docinha Que deixa mais adocicada a cachaça Mas eu comprei uma cachaça chique premium Ganhadora de prêmios Guaraciaba Foi a quinta no ranking das melhores cachaças de 2022 Maravilhosa Comprei, eu acho que eu paguei 70 reais Mas é uma cachaça premium, entendeu? Doces! Esse aqui foi encomenda dos meus amigos Do Tô de Folga Que inclusive o canal deles voltou, viu gente? Fica a dica que é muito bom Eles falam de campismo, viagem Fô, uma traia do doce com rapa de tacho Esse doce também ganhador de prêmio Doce de leite E comprei um pote menor pros meus pais Não é porque eu amo eles menos É porque meus pais não tão podendo com doce, entendeu? Pau de socar Pau de socaralho Paguei 7,50 nesse aqui Pra fazer caipirinha com a cachaça Outro doce de rapa Esse aqui eu comprei pra nós Pra mim e pra Juliana Outro molho Esse aqui é um molho de pimenta com tomate seco Porque, gente, sabor Eu sou sempre a favor E por último e o melhor de todos A cadeirinha A Juliana comprou pra Gisele Olha se não é uma gracinha É isso Essas foram as comprinhas do Mercado Central de Belo Horizonte Recomendo muito As lojas em volta do Mercado Central São mais baratas Eu só fiquei sabendo depois que eu comprei tudo isso Mas a gente vive ali aprendendo, né, pessoal? Ainda assim eu recomendo muito ir no Mercado Central E mesmo que seja um pouquinho mais caro Ainda assim é muito mais barato que lá em São Paulo Tudo isso aqui E é um passeio muito gostoso E pra quem é entusiasta de quittutos e quitandas E delícias mineiras É um prato cheio E eu me esbaldei Então fica a recomendação Fica a dica Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo, querida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!